Tudo bom pessoal? Hoje eu vou responder os comentários nos vídeos aqui do canal Engenharia de Incêndio. Primeiramente pessoal, estou muito feliz com o retorno de vocês, tem muita gente entrando em contato, se inscrevendo no canal, se você não se inscreveu ainda, se inscreva e diga para a gente também de qual o estado do Brasil que você é e qual que é a sua profissão, se é bombeiro, técnico de segurança do trabalho, se é projetista ou se trabalha nas instalações de prevenção e combate a incêndio. Bom, vamos lá. Primeiro o vídeo casa de bombas, o Almir Santana, qual o tempo máximo que o motor bomba pode ficar ligado após ter fechado o registro do hidrante? Se chegar a 5 minutos ele queima? Pode acontecer de estourar a tubulação por conta disso? Bom, essa aqui é uma pergunta bem complexa. Primeiramente, quando a bomba principal foi acionada, ela só pode ser desligada no quadro de comando. Por que isso? Bom, isso vai ajudar o bombeiro nas técnicas de combate dele. Por exemplo, tem situações que ele vai fechar o registro ajustável, ou vai abrir, ou precisa aumentar. Nessas situações de abrir e fechar o registro, poderia acontecer de acabar desligando a bomba, se ela ligasse e desligasse de forma automática. Então, cada vez que ela liga de novo, ela demora em torno de até 30 segundos para entrar em regime pleno. Entendeu? Então, com essa forma de ela só desligar de forma manual no quadro de comando, garante que a bomba, durante uma situação de incêndio, ela vai ficar ligada e no seu regime pleno. É só o bombeiro abrir a válvula depois que foi acionado e já vai ter a água, invasão e pressão necessária. Tá bom? Bom, a pressão máxima que vai atingir, se tratando de uma motobomba elétrica, é a altura manométrica máxima da bomba, tá? A bomba não vai passar dessa pressão. Inclusive, se você colocar ela na posição de shoot-off, com as válvulas fechadas, ela vai chegar no máximo até essa pressão e não vai subir mais. Essa é a máxima pressão que a bomba consegue jogar, tá? Geralmente, essa pressão acaba não comprometendo o sistema. Porém, se tiver algum caso que acaba comprometendo, tá? Daí, é recomendado utilizar uma válvula de alívio de pressão. Inclusive, quando temos uma motobomba combustão, vamos olhar na norma, o certo é ter essa válvula de alívio de pressão. Caso o sistema erguer muito a pressão, essa válvula vai abrir e vai soltar um pouco de água para que abaixe a pressão. Bom, logicamente, se você estiver numa situação dessa, você vê que a bomba está ligada, está erguendo muito a pressão, é recomendado você sempre tirar dessa condição, tá? É não ficar submetendo o sistema a elevadas pressões. Porque, assim, o sistema tem que aguentar, o sistema de hidrantes é em torno de 15 kg, o sistema de splinter no mínimo é 14 kg, tá? Dependendo do sistema, né? Ele tem que aguentar essas pressões. Mas, assim, às vezes está num sistema muito antigo, muito velho, que pode ter pontos de corrosão, ou algum lugar está mais enriquecido, então você pode ter o risco mesmo de estourar, tá? Então, logicamente, se não for uma condição extrema, uma condição de incêndio, evite ficar erguendo muito a pressão, tá? Sobre ela poder queimar, tá? Dependendo da vazão da bomba, tá? Uma bomba que tem uma vazão muito alta, por norma nós temos que fazer um retorno de arrefecimento, tá? Basicamente, é uma tubulação pequena, de em torno de 6 mm, que ela sai da tubulação de recalque e retorna para a tubulação de sucção, tá? Se você fazer esse retorno de arrefecimento, e a bomba ligar e ficar ligada há muito tempo, ela evita que a bomba queime, tá? Eu já tive uma situação, por exemplo, em um hotel, em que a gente estava quase finalizando ali a instalação, e acabaram entrando uns vândalos, roubaram umas válvulas, coisa assim, isso aí o sistema abaixou a pressão, ligou a bomba, tá? E isso aí foi bem numa sexta-feira, tá? Quando a gente retornou para trabalhar na segunda-feira, o sistema casa de bomba já estava ativa, né? Quando a gente voltou para trabalhar na segunda-feira, a bomba, ela estava ligada, ela ficou ligada o final de semana inteiro, tá? Quando a gente entrou dentro da casa de bomba, estava tudo super aquecido, né? Dava para perceber, ver nitidamente, porém a bomba não chegou a queimar, porque ela tinha esse retorno para arrefecimento. Logicamente, que isso aí você coloca, todo equipamento em uma condição extrema, né? Não é o ideal. Porém, se você tiver esse retorno para arrefecimento, você evita que a bomba queime, tá? Ou você, pelo menos, prolonga aí essa queima. Mas sim, tá? Se a bomba ficar muito tempo ligada, ela pode queimar. Pode chegar a estourar a tubulação. Como eu comentei, o sistema ali é projetado para aguentar, tá? Mas às vezes podemos ter algum sistema muito antigo, que tem algum ponto de corrosão, algum ponto está enfraquecido, que pode acabar rachigando, romper. Então evite essa condição. Vamos para a próxima pergunta. Vídeo. Hidrantes. Mr. Shanghai. Por que em algumas caixas os abrigos válvulas ficam dentro da caixa? Tem alguma norma para isso? Acho que ele está na dúvida ali que vários têm as válvulas para fora e alguns têm as válvulas para dentro do abrigo, né? Isso aí é basicamente ao gosto do cliente, tá bom? É questão estética, tá? Inclusive nós temos sinalizações próprias para esses casos, tá? Quando temos somente as válvulas ou quando temos somente o abrigo ou quando temos todos os equipamentos juntos, tá? Então você pode escolher. Isso é basicamente uma condição estética. Por exemplo, aqui em Curitiba tem alguns shoppings que para manter um padrão estético elevado todo o abrigo foi feito de inox, tá? Logicamente que foi feita ali a sinalização de vida conforme a norma, tá? Porém, todo o abrigo de inox e as válvulas, os componentes, tudo dentro do abrigo, tá? Para ficar escondido ali, tá bom? Mas é basicamente isso aí, tá? Só padrão estético mesmo. Não tem nenhuma obrigatoriedade. Outra pergunta, vídeo Válvula de Governo e Alarme da Kelly Andrade. Muito bacana o vídeo. Valeu, Kelly. Gostaria de saber se o comando seccional tem as mesmas peças que a VGA, que é a Válvula de Governo e Alarme. Poderia fazer um vídeo a respeito. Obrigado por compartilhar o conhecimento. Bom, na grande maioria tem, tá? As duas ali tem uma forma de acionar o alarme, tá? Por exemplo, a Válvula de Governo e Alarme, podemos ter tanto o mecânico como o elétrico, né? O gongo ou uma chave de fluxo que comunica com o sistema de alarme. No comando seccional também temos que ter. As duas tem um sistema de drenagem, tá? As duas tem ali uma Válvula de Bloqueio, tá? A grande diferença é que na Válvula de Governo, geralmente, nós temos ali uma retenção, tá? Já no comando seccional, geralmente, não temos essa retenção. Essa que é a grande diferença, tá? E assim, a Válvula de Governo, ela tenta separar em principais setores o sistema. Já o comando seccional, ele é mais utilizado para setorizar, por exemplo, andares. Então, temos um prédio, que uma Válvula de Governo alimenta praticamente quase todo o prédio. E nos andares temos o comando seccional. Isso aí facilita para você localizar um possível incêndio através do sistema de alarme. E também para poder drenar somente um setor, né? Você vai fazer uma manutenção, você não drena todo o prédio. Você drena somente o andar, tá? Essa que é a principal diferença, tá bom? E vamos aí para a última pergunta do dia, tá? Que é o vídeo Cavalete Testes, que é do Fábio M. Dúvida. Você consegue fazer o teste de acionamento pelo tanque de expansão? Bom, naquela situação que eu fiz esse vídeo, logo embaixo do tanque de expansão tem uma Válvula, tá? Se a gente abrir aquela Válvula, realmente vai abaixar a pressão, vai sair água e a gente consegue testar o sistema. Vai abaixar a pressão, a joca vai ligar, continua abaixando mais a pressão e pode pegar e acionar a bomba principal. E consegue fazer esse teste de funcionamento, tá? Porém, não é o ideal, tá? O ideal é fazer pelo Cavalete Testes mesmo. E o tanque de expansão, ele não é feito para essa condição de teste, tá? O tanque de expansão, ele é feito para tentar equalizar a pressão, você evitar picos de pressão. E você também pegar e poder, quando temos aí, por exemplo, variações da pressão com a temperatura, por exemplo, ele tenta suavizar essa pressão. Então, o tanque de expansão, um dos principais objetivos é isso aí. Muitas vezes, em sistemas que não tem tanque de expansão, quando a gente vai ligar ou desligar uma bomba, o manômetro, ele começa a ficar louco. Ele começa a pular lá em cima e voltar, entendeu? Se você coloca o tanque de expansão, você já vai perceber na hora que o manômetro até pode subir e baixar, só que vai ser algo bem mais controlado, tá? Isso evita que o pressostato fique ligando, desligando, ligando, desligando. Traz essa suavidade para o sistema. Beleza? Então, esse que é o objetivo do tanque de expansão. Pessoal, se tiverem mais perguntas, podem fazer. Logo, logo vou estar fazendo outro vídeo, respondendo todas elas. Entre em contato, deixe o seu like. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.